A Prefeitura do Rio e a Fiocruz vacinaram adolescentes de 12 a 17 anos em Paquetá. Cerca de 400 adolescentes que moram na ilha receberam a primeira dose do imunizante. Veja a reportagem do Homem Bala, Jackson Silva. Um alívio, porque a gente estava nessa pressão social, alguns parentes meus já também foram por causa da doença, desemprego também, minha mãe, mas com isso provavelmente vai dar uma aliviada e vai ajudar a situação. Pelo menos 400 adolescentes de 12 e 17 anos foram imunizados nesta unidade de saúde da ilha de Paquetá. Eles receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Datão foi o primeiro a chegar e sabe da importância de se vacinar contra o coronavírus. Essa vacinação é muito importante para os meus familiares, que eu moro com gente idosa e isso é uma super proteção. Elisabeth fez questão de acompanhar o neto. Cheguei a chorar quando ele tomou essa vacina ali. Por que você teve? De emoção. Ver que o meu neto agora vai ficar mais imunizado, né? Mas ele teve o vírus, ele teve, ele ficou muito mal, mas graças a Deus não precisou ficar internado. Todos tomaram a vacina da Pfizer, a única atualmente disponível no país, com autorização da Anvisa para aplicação nesse público. Larissa sabe que só a vacina não adianta. Ela enfatiza que a prevenção é o melhor caminho para combater o coronavírus. Você está tomando pelo bem do outro, mas você também está arriscando a sua vida ainda. Você está cuidando para você, caso você tenha, seja em uma menor quantidade o que você vai sofrer. Não que você está 100% protegido. A ação é mais uma etapa do projeto Paquetá Vacinada. Para quem viveu esse momento tão difícil que a gente viveu, com várias perdas, inclusive aqui, então assim, a gente ter esse momento agora de vacinação tão esperado é gratificante, é emocionante. A iniciativa conta com a parceria da Fundação Oswaldo Cruz. E a gente vai acompanhar nos próximos meses aí para avaliar uma série de desfechos, né? Tanto a produção de anticorpos nessas pessoas, quanto o que isso significou de proteção para elas, a redução das incidências de casos na ilha. Então a gente vai fazer várias medidas aí ao longo do tempo, até o final do ano, para avaliar essa estratégia de vacinação na ilha. 4.180 pessoas vivem aqui na ilha de Paquetá. Entre os moradores, 3.530 são maiores de idade. A previsão da Prefeitura é que até o dia 15 do mês que vem, vacine toda a população em massa. Essa doença que levou tanta gente, foi tão triste, né? Milhares de pessoas foram-se embora. Graças a Deus, ninguém da minha família partiu, mas tive amigos que foram. Então saber que eles estão imunizados, protegidos, é uma benção.